Eu estou aqui com uma missão especial, eu quero convidar todo mundo a acompanhar o Câmara Jovem. A gente está estreando uma nova temporada e o programa de início vai falar justamente sobre voto consciente. Quem assiste horário eleitoral aqui? Eu acredito que é muito importante que o horário eleitoral passe na televisão porque nem todo mundo tem acesso ao Instagram, ao Facebook. Se você tem uma coligação partidária grande, você tem mais tempo de tela nesse momento do horário eleitoral gratuito. Então eu espero vocês quinzenalmente no canal 6.2 TV Câmara João Pessoa, sempre às 7h30 da noite.